Quando o sol se pôs, pensei em nós dois Foi a alma que morreu Tudo escureceu, bem ao meio-dia Foi no apogeu, quem diria Que seria o fim de você e eu Mas quando eu olho nos olhos É tudo bem diferente A boca fala, mas o coração não mente O amor é uma teoria Explicada por gente Não parece nem um pouco Com o que a gente sente Se foi uma ilusão Porque some o chão Foi um sonho que morreu Se o que acabou Nunca existiu De onde vi a dor Quando o sol se pôs, pensei em nós dois Foi a alma que morreu Tudo escureceu Bem ao meio-dia Foi no apogeu Quem diria Que seria o fim De você De você E eu De você De você De você De você De você